Eu quero, nessa noite, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9. Lição de 28 de fevereiro de 2021. Primeiro vamos fazer uma oração, né? Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade maravilhosa que nos concedeu destaque nessa noite para falarmos da tua verdade. Meu Pai, não deixa eu falar nada de mim não, mas que eu venha falar somente a verdade através da Bíblia, através do versículo que você lida aqui, através da lição. E se eu possa, através dessa palavra, chegar a muitos lares, a muitas vidas, muitas famílias. É o que eu te peço, meu Deus, abençoe a todos, a mim, a essa igreja do Alicrim e a todas as famílias, a todas as pessoas que vai ser chegado esse vídeo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como já dito, irmãos, nós vamos ler a lição de número 9, de 28 de fevereiro de 2021, que traz por título, Vivendo o Fervor Espiritual. O nosso textual é assim que diz, E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está registrado em Efésios, capítulo 5, versículo 18. A verdade prática, assim diz, Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também uma vida plena no Espírito. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 20. E os irmãos vão ler em casa, é claro, que vai facilitar bastante para nós ganharmos tempos. Vamos direto, então, na introdução da nossa lição, que é assim que diz. A expressão, todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, 4, quer dizer que todos foram batizados do Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Irmãos, como a própria introdução já disse aqui, na lição de número 3, já debatemos esse assunto, então, o assunto não precisamos ficar muito inteiramente e falando dele. Mas, nós vamos falar um pouco do lado, na lição de número 3, vamos considerar esse assunto de ser cheio e simbolizado com o Espírito Santo. Até porque, na lição 3, nós vamos falar um pouquinho desse assunto também, tá? Nós vamos aqui mexer um pouquinho. Não vai ser assim, não vamos nos aprofundar muito, mas sempre vamos estar mexendo um pouquinho a respeito do assunto. Vamos, então, entrar no nosso primeiro tópico da nossa lição. Então, o nosso primeiro tópico diz assim, a importância da devoção pela palavra e oração. Olha que interessante. Leia aí a sua lição, presta bastante atenção para você acompanhar. Lendo também fica muito mais fácil de entender, ok? O nosso tópico é esse nomezinho maior aí, de verde, e os itens do tópico, ou subtópico, eu gosto de chamar isso aqui de itens. Os itens são esses nomezinhos menores, que estão de negrito, tá bom? Então, o nosso tópico vai dizer assim, a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis, ou seja, não se pode dispensar, não tem como, precisa, é necessário. São indispensáveis a vida cristã. Quer ter uma vida cristã saudável? É necessário a palavra e a oração. Palavra essa, a palavra de Deus, a Bíblia. São práticas ensinadas ao povo de Deus, desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Meio de quê? Da palavra, da Bíblia, e também fala através da oração. Ou seja, às vezes a pessoa vem num culto, né irmão, só dando uma pinceladazinha rápida aqui, quando vem num culto e fala assim, nossa, Deus não falou hoje, né? Foi o hino escantado, foi palavra, foram lidas, e você diz que Deus não falou. Deus falou o tempo todo. Às vezes, quem sabe, você precisava ficar um pouquinho mais assim, prestando atenção, mais vigilante, porque Deus sempre está falando conosco. Às vezes nós descuidamos e não ouvimos. Isso acontece no dia a dia, né? Às vezes você está conversando com a pessoa, da época que ele fala uma coisa com você, você está cheio de preocupação, fala assim, ah, você falou o quê? Ah, fica, né? Nunca aconteceu isso com você, não? Pois é, comigo já aconteceu. Então, com a palavra de Deus na igreja, às vezes a mesma coisa. Está pensando no Facebook, no WhatsApp, está pensando numa mensagem que tem que ler, e às vezes o pregador está lá lendo a Bíblia, falando a palavra, e você às vezes descuidou, e depois diz assim, Deus não falou comigo, falou sim. Vigia nisso aí, tá bom? Então, vamos no primeiro item, do nosso primeiro tópico, vai dizer assim, devoção. Pois bem, o que é devoção? Vamos ler aqui. Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego. Olha que bacana aí. Apego. De dedicação. E zelo, como o nosso apreço pela oração. O amor pela palavra. E o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja, desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã. Mas torna-se eficaz quando acompanhadas de santificação, humildade, prudência e sabedoria. Na verdade, vamos falar de cada um deles aqui no decorrer da lição, tá, irmãos? Práticas não venham se tornar motivo de exibição. A nossa prudência, na verdade, falando aqui, a nossa prudência é para que essas práticas não venham a se tornar motivo de exibição. Irmãos, eu quero falar alguma coisa desse item aqui muito importante. Primeiro, vamos começar a respeito do jejum. Quando Jesus falou do jejum, ele não falou assim, ele não falou assim, se vocês for jejuar lá, tá bom? Ele não falou assim, não. Ele falou assim, quando jejuardes, ou seja, então é para jejuar. Ele falou, se você for jejuar, é para fazer a questão do jejum. Mas o que é? Por que é tão importante o jejum? O jejum, irmão, é você estar fortalecendo o seu corpo, é você estar fortalecendo o seu espírito. Você está diminuindo, está tirando o alimento do seu corpo físico, massacrando um pouquinho ele e ajudando a sua vida espiritual, ajudando a manter a sua vida espiritual ativa. Pois bem, vejamos o versículo na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 16, até o versículo 18, que vai dizer assim, e quando jejuardes, não vos mostreis, não vos mostreis em contristados, como hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejumam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Como já dito, foi de Mateus 6, versículo 16 ao 18. Jejum, irmãos, é fome de Deus. Jejum é você sentir vontade de Deus, é você massacrar, matar um pouquinho a carne. Tem aquela vontade? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou na praia hoje, eu vou assistir televisão, Big Brother, eu vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou satisfazer a minha carne. Não, para um pouquinho, para um pouquinho. Massacrar? Não, hoje não. Você vai nem se alimentar, você vai nem comer bombom, olha só que coisa que eu estou falando, vamos pegar aí, os irmãos que gostam de doce aí, não vai comer o bombomzinho, o café, o leite, não vai comer aquele café, vai ficar ali com fome, vai alimentar o seu corpo espiritual. Isso é fome de Deus. Sabe, irmãos, e a questão de não, que não venha se mostrar motivo de exibição para nós, na verdade, tudo que nós temos que fazer hoje, é fazer para a honra e glória de Deus. Eu conheço, eu estive nessa igreja que uma época, quando uma pessoa foi cantar, nessa igreja, aqui é a igreja do Alicrim, e era um culto de festividade, muito bonito, estava ali sentado, a igreja estava super lotada, não consigo lembrar o César, tinha 500, 600 pessoas na nave do tempo, tinha muitos irmãos. E naquele dia, a irmã falou assim, quando chegou a hora dela cantar, ela pegou e falou assim, eu vou arrebentar, na hora de cantar, eu vou arrebentar. E ela subiu, para poder arrebentar. Só acontece naquele dia, ela tem muitos anos isso, não tinha pendrive, era uma coisa um pouquinho mais atrasada, era playback, o playback era novidade do momento, não tinha negócio de celular, de cabinho USB, nada disso, ela dependia do tocador de DVD. Se falhasse, aquela leitura ali acabou, a pessoa estava ruim, estava difícil, eram vindo novos, instrumentistas, não conseguiam acompanhar, ela subiu, deu tudo errado, o DVD não tocava, ela se sentiu muito humilhada, desceu, a cabeça cabisbaixa. E eu vi, eu ouvi quando alguém falou com ela assim, se você tivesse subido, da forma que você desceu, Deus tinha te abençoado. Então nós temos que fazer as coisas hoje, irmão, para a glória de Deus, não é ficar querendo se exibir, se apresentar, não como está dizendo aqui, no item aqui, práticas que não venham a se tornar motivo de exibição. Que o seu jejum, não sei se você chegar assim, batendo o peito, quando você está, não está aqui no jejum, e falar assim, nossa menina, né, você nunca ouviu falar isso não? Alguém, uma irmã, ou um irmão falar assim, nossa, jejuei até meio dia, está duas horas da tarde, ai, jejuei, para com isso, será que ele se vai mostrar? É isso que você quer? A gente vai dizer aqui, falou aqui na passagem da Bíblia aqui, eu vou dizer para você, ele já recebeu o galardão dele, faça isso para a glória de Deus, e não para você ficar se exaltando, que você jejuou, que você orou, para com isso. Uma outra passagem está aqui, 1 Coríntios, acabei de falar aqui agora, 1 Coríntios 10, 31, vai estar dizendo assim, vai estar dizendo dessa forma assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer, qualquer coisa no caso, fazeis tudo, para a glória de Deus, está vendo aí que bonito? Agora vai fazer, bater no peito, preguei bonito, cantei bonito, jejuei até duas horas da tarde, eu jejuei três dias irmão, três dias sem parar, aí tem um irmãozinho lá, que tem problema de glicose, porque passa mal, vai tentar o bobo, chamar de bobo, o bobo vai evitar, vai morrer, porque tem problema de glicose, ele tem que comer açúcar, entendeu? Então se baseia, fazer pelos outros não, faz essa parte caladinha, o que interessa aqui, não é a quantidade, é a qualidade, lembra, me falar nisso, lembra, está chegando aqui agora, lembra daquela passagem lá, da viúva que deu a ofertazinha, todo mundo chegando, dando um monte, dando ouro, dando isso, aí depois chegou uma velhinha, chegou as moedinhas, entregou lá, aquele pouquinho, Jesus falou assim, vou dizer para vocês, aquela velhinha deu, deu mais do que todo mundo aqui, ou seja, depende se você fez um jejum, uma oração de 10 minutos, um jejum de 10 minutos, mas foi mais do que aquele que jejuma, e que ora 3 dias sem parar, amém? vamos partir para o segundo item, deixa eu olhar a hora aqui, estamos atento do horário, eu acho, vamos falar agora, de oração e a palavra, item 2 aí do primeiro tópico, está bom? oração e a palavra, todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória, e de fato é, quando você ora, Deus abre as portas dos céus, as janelas dos céus, isso é uma verdade, está aqui na lição, mas isso é uma coisa que eu já presenciei, e pode acreditar, a oração é a chave que abre, a janela do céu realmente, a oração é a chave da vitória, isso é verdade, não existe vida espiritual mudante sem oração, segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, a oração é o ato consciente, é o ato, perdi um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus, para se comunicar com Ele, e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento, olha ali, você pode orar de palavra ou pensamento, está interessante falar um pouquinho disso aqui, palavra ou pensamento, expressa a nossa total dependência de Deus, olha que bonito, grava essa palavrinha aí, risca na lição aí, total dependência de Deus, o próprio Senhor Jesus tinha o hábito de orar, ou seja, Deus fez o exemplo para nós, precisava de orar, até o próprio Jesus orou, essa prática particular deve ser espontânea, e contínua, espontânea é assim, não é ninguém ficar assim, ó irmão, vai orar, vai jejumar, nada disso, você deve sentir a vontade, sentir a vontade de Deus de orar, e quando você ora, Deus te ouve, ainda que seja em pensamento segundo a lição, a leitura bíblica, nos torna sábios e prudentes, olha que maravilha, vamos lá então, algumas coisinhas eu quero falar para os irmãos aqui, orar antes de fazer algo, você vai orar, vai ter algo para fazer, vai comprar um terreno, vai comprar um carro, vai comprar um vestido da mulher, vai comprar uma roupa, enfim, qualquer coisa que você for fazer, vai orar antes, é um sinal de dependência, dependência de Deus, pegou aí, certinho, orou antes, você se entregou para Deus, dependência, para o Filho de Deus, errado, não, precisa, necessário se faz, mas tem pessoas que, não tem o hábito de orar, antes de fazer algo, de repente eu até me enquadro, de repente eu até me enquadro, nesse propósito, eu acho aquilo como tem que fazer, faz, mas é bom orar, está bom, estou dizendo que é bom orar, mas se você não ora, antes de fazer, você pode orar, depois de, fazer, é mesmo? Sim, e como que se chama isso? Antes da dependência, depois do ato, é um caso de adoração, você está em agradecimento, você está em gratidão, você está agradecendo, fez, deu certo, deu errado, não interessa, pouco importa, você fez, agradece a Deus, deu certo, mil maravilhas, eu sei que, eu sei que, às vezes, agradecer a Deus, quando a coisa dá certo, é muito mais fácil, quando der errado, quando der errado, ninguém quer agradecer, mas, a Bíblia fala, devemos louvar a Deus, adorar a Ele, em todas as circunstâncias, está bom? Então, fez antes dependência, fez depois, agradecimento, e se fez, aí vem uma pergunta, orar depois, gratidão, e orar sempre, é o que, irmão? A Bíblia manda orar, sem cessar, antes, dependência, depois, gratidão, e orar, sempre, o que é isso? Você ora antes, ora depois, você ora, você está precisando, você ora com o que eu estou precisando, você ora, o que é isso? Comunhão, irmão, é comunhão com Deus, quem tem comunhão com Deus, quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de você, você sente uma vontade enorme, uma vontade frenética, que está sempre conversando com Ele, e conversar com Deus, até estava falando aqui com os irmãos, uma certa feita, da escola dominical, nem sempre dobrar a joelha, você está mostrando comunhão com Deus, não, às vezes você está deitado na cama, orando, às vezes você está de frente a uma televisão, sua mente nem está na televisão, está ali orando, o Espírito Santo está agradecendo, meu Deus, que maravilhoso é o Senhor Jesus, está andando na rua, indo para o trabalho, dentro do ônibus, falando, Jesus, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és bendito, está ali orando em comunhão com Deus, sempre, orar e sem cessar, isso, acho que tem uma passagem da Bíblia, para fazer essa citação aqui, você quer ver? Quanto tempo você ora? Primeiro, terça no licenço, terça no licenço, 5,17, orar e sem cessar, esse que é o mais importante, esse que é o mais interessante, na dependência, no agradecimento, na comunhão diária, orar e a Deus, sem cessar. Poder da oração, e orar, qual é o efeito que faz? Vamos lá, vamos para a Bíblia, Tiago 5,16, Poder da oração, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serem descurados, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, irmãos, olha que coisa bonita, pena que não dá tempo, para a gente ficar assim, muito tempo falando aqui, olha só, quando você ora por alguém, a sua oração pode curar, já pensou? Já pensou? O remédio para o dor de cabeça, às vezes não tira dor de cabeça, o remédio para o câncer, às vezes não cura o câncer, às vezes o remédio para aquele, para aquela doença, a novidade, agora o coronavírus, não vai tomar um remédio aí, para o coronavírus, não vai ter efeito, as vacinas estão duvidando, já pensou? Mas diz a Bíblia, que a oração de um justo, vale pelos seus efeitos, e pode curar a pessoa enferma, a sua, é a sua, estou falando, irmão, a minha, a sua, as nossas orações, elas podem curar a enfermidade, diz a Bíblia aqui, eu sei a referência, vou repetir aqui, Tiago 5,16, confessai, pois os vossos pecados aos outros, e orai uns pelos outros, para ser des curado, tem mais, tem Tiago 5, do versículo, Tiago capítulo 5, do versículo 5, ao versículo 18, diz assim, e oração da fé salvará o enfermo, vai acompanhando aí, irmão, coisa bonita, para que serve a oração, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser leão, perdoados, olha, irmão, coisa maravilhosa, quando se ora para alguém, olha, coisa linda, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados, isto já lemos, muito pode, por sua eficácia, a súbita de um justo, olha que bacana aqui agora, olha que lindo, Elias, era homem, semelhante a nós, Elias, era homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, de mesma fraqueza, fome, sede, tinha vontade de, de, né, de ir para a praia, desbedecer o pastor, alguma coisinha assim, vamos por analogia, falar assim, mesmo sentimento, e orou, olha que bacana, bonito, vírgula, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, não choveu, foi atendido pela oração, e orou de novo, repetiu, falou assim, agora de novo vou orar, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos, irmãos, fico na Bíblia aqui, vamos orar, precisamos de orar, a palavra, falamos aqui da palavra, a oração e a palavra, falamos da oração na verdade, vamos agora na palavra, na palavra, está dizendo assim, total dependência de Deus, está lá nos últimos, nas últimas linhas, desse item, que é do item dois, do primeiro tópico, as últimas linhas, está dizendo assim, a leitura da Bíblia, nos torna sábios e prudentes, vamos para a Bíblia, então para ver se é verdade isso, a leitura da Bíblia, está dizendo aqui, da palavra, vamos lá ver, a leitura da Bíblia, olha só, a leitura da Bíblia, nos torna sábios, esse versículo representa as duas palavras, do segundo item, primeiro tópico, lendo a Bíblia, no ato 6, 4, pessoas de oração, e palavra irmão, que não era qualquer um não, tá, pessoas que liam a palavra, a palavra de Deus, não era de gibi, não era de internet, para trazer bobagem, para a igreja não, pessoas, crente, fiel a Deus, verdadeiras, justas, ato 6, 4, dizendo assim, consagraremos, a oração é o ministério, da palavra, uma das coisas, que jamais pode faltar na igreja, irmão, oração e palavra, eu quero falar um pouquinho, de palavra aqui, talvez meu pastor, vai querer puxar a minha orelha, e talvez nunca mais, quem sabe, ele não vai deixar, eu vim aqui nesse lugar, gravar esse áudio aqui, esse vídeo, na verdade, mas eu vou falar, muitas igrejas, hoje estão querendo número, quantidade, e não qualidade, estou falando até da lição, irmão, ainda bem que não tem ninguém, para me reprovar aqui, no momento aqui, mas talvez meu pastor, vai ver esse vídeo, e não vai gostar, do que eu vou falar, mas, preciso falar, e vou falar, tem igreja aí, dando diversão na igreja, para você segurar o membro, vamos fazer um campo de futebol, levar os irmãos, para a praia, um tipo de futebol, é fumacinha, subir no púlpito, a gente escurece aqui, para ficar bonito, para o irmão, fazer um espetáculo, aqui não é lugar de espetáculo não, aqui não é lugar de palavra, a palavra de Deus, é mais penetrante, que espada de dois gumes, ela corta para lá, e corta para cá, não tem esse negócio, de passar a mão na cabecinha não, sabe por quê? Porque se você dá diversão hoje, e amanhã você vai tirar a diversão, desse crente, sabe o que acontece? Quando você for tirar a diversão dele, ele vai procurar outra igreja, para ver se consegue diversão lá, fumacinha, púlpito escuro, turminha para jogar futebol, para se alegrar, porque não tem palavra, ele vai procurar diversão, mas se o pastor da igreja der a palavra, ensinar para ele assim, olha, você tem que ser desimista, você quer ser fiel, Deus vai arrepender um redevador na sua casa, olha, você tem que respeitar a sua mulher, olha, você tem que respeitar os seus filhos, olha, esposa, você tem que ser submissa a ele, ajudar ele no trabalho dele, se pregar a palavra, for um pouquinho duro, sabe o que acontece? o dia que não tiver palavra aqui, ele vai procurar a palavra em outro lugar lá, Deus quer que ele encontre a palavra em outra igreja, se ele não encontrar a palavra na outra igreja, porque ele aprendeu a ter palavra, ele aprendeu a ser crente na palavra de Deus, não é com diversãozinha não, então se ele sai daqui que tem palavra, e procura a palavra em outro, ele lá não tem, que com todo respeito, eu acredito que, está ficando difícil, está ficando difícil, alguém pregar a palavra com verdade, sabe o que ele faz? ele vem de lá e volta para a sua igreja, porque que tem palavra, porque nem só de ponto verá o homem, reconheço, mas de toda palavra, assim diz a Bíblia, que procede da boca de Deus, então é a palavra, precisa a palavra, é a Bíblia, deve ficar dando diversãozinha, é clube, não, vamos fazer aqui uma viagemzinha, dar um açaí, jogo de futebol, deixa o irmão jogar peladinha, porque se não der a peladinha para eles, eles vão embora, deixa embora pastor, dá a palavra, não pode, o que não pode, você tem que ser obediente ao seu pastor, você tem que ser obediente ao seu pastor, irmão, o jogo de futebol é pecado, a pessoa fica perguntando essas coisas para mim, para com isso, não entra nesse mérito, não é isso que pode levar você para o inferno, o que vai levar você para o inferno, é desobediência, o crente desobediente vai para o inferno, vai, esse vai, então o seu pastor botou, ainda que você não concorde com ele, não pode andar de bermuda, não pode ir para a praia, não pode isso, não pode aquilo, eu não quero entrar nesse mérito aqui, eu não vou entrar nesse mérito, mas no mérito eu quero entrar o seguinte, você está aqui nessa igreja aqui, e você sabe dos costumes aqui, e o pastor doutrinou, dessa forma aqui, tem que passar aqui, você tem que passar ali, porque se você não passar ali, é desobediência, e a desobediência isso é pecado, e essa vai ser sinistra para você, está bom? Goste você ou não, mas é assim que funciona, é a palavra de Deus, vamos agora, falamos, da palavra, vamos falar agora do item 3, os irmãos acharam aí, o viver sabiamente, esses exercícios espirituais, devem ser colocados em prática, no dia a dia, olha que bonito, dia a dia, grava essa palavra aí, dia a dia, que eu quero falar dele, dia a dia, diferentemente do Nécio, vede prudentemente como andais, não como Nécios, mas como sábios, existem pelo menos, sete palavras gregas, no novo testamento, para Nécio, mas o que o apóstolo, usa nessa passagem, só aparece aqui, é azopus, tolo, sem juízo, Paulo está contrastando, a sabedoria cristã, que vem do espírito, com a insensatez, dos pagãos, isso, se torna claro, onde o apóstolo, usa o termo, aforon, nécio, insensato, e acrescenta, que esses, não entendem, a vontade do Senhor, devemos priorizar, a vontade de Deus, em nossas decisões, atitudes, e não focar, as aparentes vantagens, como faz o mundo, o modo de vida, do crente, não pode ser, o mesmo padrão, do mundo, pois bem, vindo, para a lição, viver sabiamente, vamos citar primeiro, algumas passagens da Bíblia, no provérbios 9, 10, que diz assim, dá instrução ao sábio, e ele será mais, sábio ainda, que maravilha, oh meu Deus, é muito bonito, irmão, é muito bonito, pena que não dá para falar muito aqui, mas isso é muito bonito, dá instrução ao sábio, e ele fará mais sábio ainda, ensina o justo, e ele crescerá em prudência, eu poderia, falar um pouquinho, do que é prudência, negligência, negligência, prudência, mas o tempo não dá, fica somente nisso aí, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, é a prudência, provérbios 9, versículo 10, provérbios, aí eu pergunto assim, mas o que é o temor do Senhor? O que é? Já com o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, irmão, o que é ter medo? É ter medo dele? É se esconder dele? É achar que ele vai te pegar, vai te arrancar o cinto, sabe? Lá em casa, quando minhas filhas, a minha filha Cálita, fala isso até hoje comigo, que o terror dela, era quando ela fazia arte, ela ouvia o guarda-roupa, abria a porta, falava que ela sabia que estava pegando o cinto para dar as correadas dela, ela morria de medo. Claro, irmão, que não era bem assim, a gente pegava, poderia assustar realmente, e funcionava, ela estava assim, umas correadasinhas nas pernas, e foi muito válido, está bom? Então, temer a Deus, temer de Deus? Eu respondo, não, vamos para a Bíblia, ver o que é temer a Deus, vamos para a Bíblia, vamos lá, Provérbios 8,13, diz assim, o temor do Senhor consiste em aborrecer o bem? Não, o mal, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mal caminho e a boca perversa, eu aborreço. Então, irmão, se você gosta de ficar falando, uma fofoquinha ali, uma fofoquinha aqui, abrindo sua boca para falar mal do irmão ali, mal do pastor aqui, mal da mulher do pastor aqui, mal do irmão ali, falando que ele não vale nada aqui, não sei o quê, um monte de conversa assim, cuidado que Deus está aborrecido com você, você não está temendo a Deus, cuidado que é fofoquinha, está bom? Eu aborreço também, mas o que está aqui? A prepotência, a arrogância, a soberba, você que às vezes, porque tem uma condiçãozinha melhor, um estudozinho melhor, aí viu lá, você chegou lá na igreja, viu o irmão pregando, ele errou algumas palavras, depende de quem sabe, você está até rindo de mim, quem sabe, não sei, você está até aí do outro lado, você está rindo de mim, é imprepotente, arrogante, você está aí pensando assim, se fosse eu lá, ele vai falar melhor que ele, quer dizer, Deus, você aborrece com você, Deus te abomina, você é irmão, tem como você fica ouvindo o pregador, irmãozinho simples lá, que erra a palavra, fala parábola, a parábola fala parabola, enfim, tantos erros que a gente comete lá, erros de assento, enfim, eu não estou nem citando o exemplo aqui, agora eu não estou achando aqui, mas você deve saber do que eu estou falando, o irmão está lá errando, ele come vírgula, ele lê a Bíblia, sabe irmão, eu sei que é chato, é ruim ouvir uma leitura assim, mas não fica o que o Senhor faz melhor do que ele, não, porque Deus fala, na boca dele, fala na sua, você não é melhor do que ele, não, Deus quando ele precisa, ele fala, sabe, na boca de quem, até de uma jumenta, sim, não, não, sim, fala na boca de uma jumenta, é, Deus fala na boca de uma jumenta, então, quem é você para ficar criticando o irmão, Deus usa uma rocha, se ninguém falar aqui, se eu não falar, se não vier o irmão melhor do que eu falar, o pior do que eu falar, se não vier o pastor falar, se não é você que bate, você é mais arrogante, melhor do que eu, eu quero falar para você, Deus manda, sei lá, faz o que coisa, dá um sonho, Deus, ele usa uma rocha para falar, irmão, usa as pedras, usa uma jumenta, um cachorro, um animal, não interessa, você não é melhor do que ninguém, não, prepotente, arrogante, tudo bem, eu reconheço, eu me humilho, porque os humilhados foram exaltados, eu sou o menor sim, talvez eu for o menor, estou aqui hoje pregando essa palavra aqui, pouco importa, me escolheram para vir aqui, eu vou falar, que te aborreça você, que não te agrade você, mas vou falar a palavra de Deus, nós precisamos parar de ser prepotente, arrogante, parar de ficar contando mentira para os outros, porque Deus aborrece, as palavras saem da sua boca, quando é mentira, quando é uma palavra de prepotência, de arrogância, seja humilde, dia a dia, eu falei que ia falar do dia a dia, falei que ia falar do dia a dia, comecei aqui, comecei desse item aqui, tem pessoas que só consagram quando vão cantar e vão pregar, você acha que não? tem pessoas, irmãos, tem pessoas que levam a vida devassa, que namoram, agora vou mexer na ferida dos adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, namoram, levam a vida de qualquer maneira, beijam na boca, saem por aí fazendo, vocês sabem o que estou querendo dizer, não vou entrar nesse assunto aqui não, poderia até falar, mas não vou entrar não, porque o tempo não vai dar não, você leva uma vida, uma vida, absoluta, de qualquer maneira, bagunçada, mas não dizem que vocês dizem, vamos ouvir um jovem adolescente, que vai hoje trazer a palavra, ou amanhã, ou depois, aí ele cai, cai na oração, no jejum, sabe por quê? Porque ele vai cantar, porque a moça vai cantar, porque o rapaz vai pregar, mas não é assim não, tá? É dia a dia, você vai irmão, é orar e consagrar a sua vida, na palavra, na oração, no jejum, é dia a dia, não é só um dia, você não tem oportunidade da igreja não, você vai chegar lá, achar que, como diz a minha mãe, minha mãe falava muito isso, que angu só, angu de um dia, não engorda o cachorro, já ouviu esse ditado? Esse ditado, tem esse ditado, que angu de um dia, não engorda o capado, é o capado, eu falei o cachorro, é o capado, tá bom? É todos os dias, não é só o dia que você for lá cantar, e pregar não, Deus está todo dia com você, Deus faz morada dentro de você, E isso, está bem claro aqui, no Salmo 42, versículo 7, 8, dizendo assim, um abismo puxa outro abismo, ao fraco das tuas cataduras, todas as tuas ondas, e vagas passaram sobre mim, contudo, o Senhor durante o dia, me concede sua misericórdia, e a noite comigo está, o seu cântico, uma oração a Deus, da minha vida, ou seja, o Senhor está conosco, sempre, 24 horas por dia, e nesse item aqui, eu vou falar aqui, eu devemos, no finalzinho, nas últimas quatro linhas desse item, do item 3, eu vou falar assim, devemos priorizar, a vontade de Deus, em nossas, em nossas, decisões, priorizar a vontade, de forma, priorizar a vontade, é adorá-lo, de forma exclusiva, enquanto preferencial, deve atender a outros grupos, irmãos, priorizar, a vontade de Deus, deve priorizar, pode priorizar, irmão, eu tenho, você pode pregar na minha igreja, tal dia, ah, irmão, tal dia, no sábado, eu não posso pregar, não, porque eu vou trabalhar, a empresa me chamou, para eu poder trabalhar, e eu não posso, de fato, você vai, você vai trabalhar, porque você tem o seu emprego, tem a sua família, você não pode, você vai priorizar, você vai dar exclusividade para Deus, porque nesse caso, você realmente tem o seu emprego, para tomar conta, mas adorá-lo, adorar a Deus, é prioridade, não importa, trabalhou, adora, não trabalhou, adora, tem emprego, adora, não tem emprego, adora, paga aluguel, adora, não paga aluguel, tem casa própria, adora, a esposa está viva, é boa, a esposa, adora, a esposa não é boa, a esposa, adora ele a si mesmo, porque Deus, nós adoramos em todas as circunstâncias irmão, e quando você adora a Deus, Deus providencia anjos para trabalhar ao seu favor, então você não tem que ir murmurando e reclamando de Deus, você tem que simplesmente adorar a Ele, a adoração é exclusiva, você pode até priorizar algumas coisas da sua vida com relação a Deus, mas a adoração é de forma exclusiva para Deus, vamos para o nosso item 4 irmão, para não tomar muito tempo, item 4, remindo o tempo, remindo no caso aqui irmão, tem remissão, para você se diria que não é o caso aqui, tem remissão com dois S, mas eu quero falar desse remindo aqui, esse remindo em especial aqui, remindo o tempo, ele quer dizer aproveitando o tempo, olha o que você diz aqui, essa frase diz muito mais do que parece, muito mais do que parece, o verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar melhor possível, a palavra tempo, é bem conhecida entre nós, tempo no sentido de ocasião, oportunidade, essas duas coisas são de especialidade dos crentes, que cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente, o crente sabe aproveitar as oportunidades, para fazer a obra de Deus, falar de Jesus, às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis, na verdade, tanto hoje, como nos dias apostólicos, os dias são maus, eu quero falar pouco aqui, está bom, o que eu tenho que falar aqui, é que Deus é contra desperdício, está bom, Deus é contra desperdício, qualquer desperdício, para ver isso aqui, quero embasar com o versículo da Bíblia, depois falar uma coisinha simples aqui, João 6,12, vai estar dizendo assim lá, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolheu os pedaços que sobraram, para que nada se perca, irmãos, devemos remir o nosso tempo, aproveitar o nosso tempo, às vezes você vem para a igreja, traz o celular, inclusive eu já falei isso em outras escolas dominicais, vou repetir aqui, e o culto está acontecendo, e você está lá, WhatsApp, 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 e se tocar o telefone, meu Deus, misericórdia, o telefone tocar, não é chamada misericórdia, não fica ninguém sofrendo, não precisa atropelar, vai sair correndo, isso é uma coisa, não disfarça não, eu sei que, eu sei, isso no público de igreja, eu vi isso, não estou falando porque me contaram, eu vi, eu vi isso, eu para misericórdia, eu não sou melhor do que você, não sou melhor do que você, mas eu não trago meu telefone, não estou com o telefone aqui, e na verdade, alguém também me cobra, que eu deveria estar com o telefone aqui, por causa do meu trabalho, mas eu não trago, sabe por quê? Prioridade, uma prioridade para mim aqui agora, prioridade é exclusividade, estou dando até exclusividade, é de Deus, mas você vai do telefone para a igreja, o telefone toca, você faz o quê? Sai correndo, igual um louco, dentro da igreja, não fica no igreja, ele não consegue, sai já dentro da igreja, nem desfaça, sai assim, sai assim, de fininho, não tem? Não sei, de fininho assim, olha para mim, está me vendo? De fininho assim, não, sai de fininho não, ele sai louco, vai rindo, para ter que ter telefone, e às vezes nem nada, nem nada, aproveite o seu tempo, que eu conheço uma passagem na Bíblia, no Salmo 70, quando o Azaf lá falou assim, eu venho para a igreja, nada me acontece, eu vejo um ir melhor do que eu, claro, ele ia ficar olhando para a vida dos outros, ele não ia em comunhão com Deus, ele não ia para poder olhar para as coisas de Deus, quem estava sempre para a igreja, para olhar o celular, para olhar a sua irmã, está com sapato bonito, está com roupa bonita, sempre fica vigiando os outros, irmão, tenha comunhão com Deus, para com isso, aproveite o seu tempo, seu tempo está sendo perdido aqui, aproveite, olha só, olha para mim, estou falando com você, em nome de Jesus Cristo, venha para a igreja, para adorar a Ele em espírito e em verdade, venha para marcar a presença, quer o pastor me ver, vou lá, ah, eu quero ver a irmã fulana, eu quero bater papo com ela, para com isso, aproveite o seu tempo, em adoração a Deus, amém, está bom? Os dias são maus, mas Deus está conosco todos os dias, a lição está dizendo aqui, os dias maus, a última linha ali, olha aí, os dias maus, o seu tempo, a hora aqui, está passando a hora já, vou ter que adiantar um pouquinho aqui, está bem? Os dias são maus, mas Deus está conosco todos os dias, vamos lá no Mateus, Mateus 28, 20, mas vai dar a minha palavra, ensinando-nos a guardar todas as coisas, e vos tenho ordenado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, aí o camarada é crente, igual eu, estou com 30 anos de crente, 35, com 40, tem 40 anos de crente, e você tem um ano, dois anos, sei lá, pouco importa o tempo que você tem, mas o dia tem 30, meio, tem 30 dias, o ano tem 12 meses, e o ano tem mais de 360 dias, e Deus te abençoa, e em boa parte desses dias, sabe o que você faz? Você não para para louvar, e nem poder adorar a ele, mas o dia com uma coisinha, dá de errado, é uma única coisinha, irmão, você começa a murmurar, reclamar, amaldiçoar, Deus para com isso, Deus está com você, todos os dias, será que, de jeito que você reclama, quando a coisa é errada, todos os dias, que foi bem na sua vida, todos os dias do seu emprego, que deu certo, você dirigiu o seu ônibus, dirigiu o seu táxi, você que trabalhou de ferreiro, trabalhou de carroceiro, você que trabalhou aí, de piloto, de avião, de advogado, de médico, será que todos os dias, você chegou em casa, você botou a mão e falou assim, glória a Deus, aleluia, meu pai que me deu esse emprego, você tirou, você deu esse luxo, agradecer a Deus, pelos seus dias, mas não, muitas pessoas, esquecem até de orar, não agradece a Deus, mas o dia, que deu uma coisinha de errado, que alguém pisar no sapato dele, no trabalho, ele chega em casa murmurando, não sei o quê, e brigando, você só sabe murmurar, murmuração é pecado, pode reclamar com Deus, pode conversar com Deus, de oração pode, seu patrão está te perseguindo, um amigo que está no trabalho, está te perseguindo, está tendo problema com seu filho, com a esposa, conversa com Deus, mas quantos dias alegres, você já teve nessa vida, ele está conosco, todos os dias, irmãos, todos, nos dias maus, e nos dias bons, e mais são os dias bons, na sua vida, recebe aí, em nome de Jesus, amém, concluímos assim, esse tópico, vamos agora falar, do segundo tópico da lição, amém, vamos para o segundo tópico, segundo tópico da lição, a importância em manter-se cheio do Espírito, a obra do Espírito Santo, a obra, a obra do Espírito Santo, na vida do crente, é dinâmica, ela não fica estático, a partir da conversão, pois, a expressão cheio do Espírito Santo, significa, reacender a chama do Espírito, não se deve confundir, com a expressão cheio do Espírito, do Pentecoste, deixa eu dar uma olhadinha no horário aqui, irmão, tá bom, estou lendo só o horário aqui, e não vos embriagueis com vinho, essa frase é como a Septuaginta traduz, não olhes para o vinho, a passagem em provérbio explica, as consequências destrutivas da bebedeira, e a compara com a picada de uma cobra, a palavra usada para contenda, significa também, devassidão de solução, esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos, que procuram buscar a felicidade dos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraças. irmãos, irmãos, eu quero falar para vocês o seguinte aqui, vamos falar desse versículo, não embriagueis com vinho, não vos embriagueis com vinho, aí a continuação está no item 2, mas enchei-vos do Espírito, olha só, o que eu vou dizer para você, nós somos livres para poder escolher, tá bom, você é livre, não tenho dúvida disso, se é livre para escolher beber ou não beber, fumar, não fumar, é livre para poder escolher se vai namorar de forma indecente, longe do seu pastor, porque o seu pastor se pegar, ele vai te excluir, tá bom, você é livre, agora uma coisa que você não é livre, estou ensinando aqui, que você não é livre, é de escolher as consequências, além de semeadura, quem planta milho, colhe, o que eu ouvi, feijão? Não, quem planta milho, colhe milho, quem planta vento, colhe tempestade, quem planta feijão, colhe feijão, então, e o pior da plantação é que quem planta vento, não colhe vento, colhe tempestade, quem planta um grãozinho de milho, não colhe um grãozinho, colhe vários grãos, centenas, milhares de grãos de milho, então, olha só, você pode namorar indecente, escondido do seu pastor? Posso, mas sabe o que você vai colher? Sabe o que você vai colher? Você vai colher uma gravidez, um desejado da sua namorada, da sua noiva, e depois você vai colher uma pensão alimentícia, um processo que vai entrar contra você, e vai aí gerar 300, 400 reais no mês do seu salário que você ganha, tá bom? Quer beber? Quero beber, você é livre para poder escolher beber, pode beber, mas você vai ter uma vida dissoluta, uma vida desgraçada, sem moral, porque a pessoa que anda embriagada por aí, não tem moral, ele cai pelas ruas, cachorrolando pela sua boca, isso é feio, você tem que ter uma vida sóbria, irmão, uma vida sóbria, ah, irmão, mas é bem, você não sabe o que é socialmente, porque, aí você quer usar o contexto lá do Timóteo, é porque, lá, entendeu, é com um galhozinho assim, é bom para a saúde, ei, não vem com essa história não, a gente tinha um contexto, nós vamos falar de contexto aqui na lição ainda, não pega essa coisa separada não, a gente tinha um contexto, nós não temos o costume de desembreagar, não temos o costume de tomar bebida alcoólica, e quando você faz isso, você desobedece, e você perde a sua moral, quando você fica embriagado, quantas famílias destruídas, irmão, primeira coisa, são as lições destruídas, por infidelidade conjugal, segundo lugar, pela situação financeira ruim, e o terceiro, pelo vício, que seja das drogas, de bebida, que a bebida alcoólica é uma droga, só droga e lista, mas é droga, diazepam, pronazepam, cloridato de fluoxetina, cachaça, cerveja, cigarro, tudo isso é droga, só é lista, mas é droga, eu achei que droga só era maconha, cocaína, êxtase, crack, tudo é droga, não beba isso, algumas pessoas falam assim, eu bebo porque eu quero, então para de beber, eu bebo porque eu quero, mas não tem que cuidar, para então, que eu quero você parar, que você não presta não, você gasta o dinheiro, é uma coisa que não te leva a nada, sabe por que você não para? Porque você está na escravidão, mas Jesus pode te libertar, você, você é um escravo da bebida, você não consegue parar, sabe que isso não é bom, você vê as pessoas por aí, caindo na rua, mas não para, olha só, João 8, 36, se pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, quem liberta você, disse a Deus irmão, não é eu não, não é o pastor não, você precisa de ajuda espiritual, você precisa do Espírito Santo de Deus, dobra o seu joelho, conversa com Deus irmão, para Deus te libertar a você, amém? Tiago 5,16, confessai e pôs os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados, muito pode purificar-se a súplica de um justo, Tiago 5,16, como eu já disse, a oração é segredo irmão, vamos para o item 2, mas enchei-vos do Espírito, essa expressão indica, renovação, novo enchimento do Espírito, a ação do Espírito na vida cristã, não é estática, nele somos renovados, nosso dia a dia, essa experiência acontece, reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecoste, os discípulos já tinham Espírito, antes do Pentecoste, já eram salvos, todos crentes em Jesus, pentecostais, e não pentecostais, batizados no Espírito Santo, e não batizados, sem o Espírito Santo, o apóstolo se refere, a plenitude do Espírito, em enchei-vos do Espírito, que é característica típica, dos Pentecostais, bom o que eu tenho para dizer aqui irmão, é bem curto, para você entender isso aqui, aqui não vamos ficar muito tempo aqui, que o que o que o que está dizendo aqui, é o seguinte, para traduzir, de uma forma bem simplificada, todo mundo tem o Espírito Santo de Deus, dentro dele, uns mais, outros menos, é como um copo de água, você pegar um copo assim, botar um pouquinho de água, tem água, meio copo tem água, três quartos de água, tem água, em cima tem água, transbordou, tem água, quer ver, todo mundo tem o Espírito de Deus, Espírito Santo, vamos ver algumas passagens da Bíblia, 1 Coríntios 3,16, está para você, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita, em vós, olha, o Espírito de Deus habita em vós, então você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus, Coríntios 6,19, outro, acaso não sabeis que o vosso corpo, olha o seu corpo, bonitinho, o seu corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, som, 1, 2, 3, o qual tem desparte de Deus, e que não sois de vós mesmo, então o Espírito Santo está em vós, o que está dizendo aqui é o seguinte, todo mundo que aceita Cristo, tem o Espírito Santo, todos têm o Espírito Santo, mas nem todos são cheios, mas todo mundo que é cheio do Espírito Santo, ou seja, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo, porque está cheio, nem que seja momentâneo, foi batizado com o Espírito Santo, que é momentalista, vem setor de luz na hora ali, nem que seja de forma momentânea, naquele momento ele transbordou, o Espírito deu um quarto, dois quartos, a metade de 50%, 70%, aí transbordou, o Espírito da Física Camarada, dessa irmã, desse jovem, desse adolescente, então, todo mundo que foi batizado, ele transbordou no Espírito, ele tem o Espírito, mas nem todo mundo que tem o Espírito, está transbordante, e você deve buscar sempre, sabe o que? Todo dia, mas agora neste momento, meu Senhor, para que o nome do Senhor, seja manifestado aqui neste, sempre, no nome de Jesus, buscar sempre o Espírito Santo, para cada dia ter mais e mais, está sempre enchendo, até o dia você ser batizado, com o Espírito Santo de Deus, amém? vamos para o 2, 3, item 3, não confundir, com o batismo no Espírito Santo, não confundir, com o batismo no Espírito Santo, é o item 3, isso já foi estudado na lição 3, como falamos, não é irmão, isso já foi estudado na lição 3, passada, em outras passagens, cheio do Espírito, diz respeito ao batismo, batismo, o Espírito, mas não é o caso em Efésios, o batismo no Espírito Santo, é uma experiência distinta da conversão, o significado de palavra, de palavras e expressões bíblicas, na Bíblia deve ser entendido, interpretado à luz do seu contexto, observe a frase, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, ora Pedro, ora, Pedro foi batizado no dia do Pentecoste, logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida dos apóstolos, da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém, já batizado no Espírito Santo, e é evidente, que cheio do Espírito Santo, se refere, à plenitude do Espírito Santo. Irmãos, eu vou falar de algo aqui, vai parecer que eu não estou dentro do item aqui, item 3, do tópico 2, mas está, na verdade, o comentarista, ele quis falar aqui, que algumas leituras que você faz na Bíblia, presta muita atenção, olha para mim agora, presta muita atenção, para você entender isso aqui, eu vou falar, que muitas vezes, nós lemos uma passagem na Bíblia, e dependendo do contexto, você faz uma confusão tremenda, você faz uma coisa de louco, uma confusão, eu vou usar algumas passagens aqui, da Bíblia, para mostrar como que a gente confunde, e não lê o contexto da Bíblia, quando você lê lá do bebida, até falamos que antes do visto da bebida, que você bebe, fala assim, bebida, não tem nada a ver não, para beber, aí vai beber um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, aí você vai enchendo, aí depois você está enchendo a cara, você começou com um cálicezinho, depois você está tomando uma garrafa, você tomava uma garrafa na semana, depois você está tomando uma garrafa no dia, e você não está percebendo isso, aí você usa aquela passagem de Timóteo, não é isso, Timóteo, fala assim, oh amigo Timóteo, toma aí um cálicezinho aí, que ele estava doente aí, foi aconselhado ele, o Paulo aconselhou ele, para tomar um cálicezinho lá, de vinho, por causa da enfermidade que ele tinha, mas o pessoal só fala do vinho que ele tomava, não fala do contexto, é a mesma coisa do irmão que chega aqui, e fala assim, eu vou orar, para Deus resolver a situação, porque diz a Bíblia, aí começa a falar, e de fato a Bíblia fala isso, fala assim, diz a Bíblia, que tudo que pediu oração, crê não recebe, claro, a Bíblia fala isso, tudo que pediu oração, crê não recebe, eu sei disso, mas vai lá e ora, é, vai lá e ora, crente, aí não recebe, orou, não recebeu, e tudo, agora bota o emprego para mim, não recebeu, aí pediu isso, e não recebeu, sabe porquê? Porque você esqueceu, do contexto da Bíblia, que fala assim, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, você será feito, aí você fala assim, pedi tudo o que quiseres, vai ser feito, mas aí, se as palavras de Jesus estiverem em você, aí o pastor Elias vem aqui, bota, faz uma linda pregação, fala lá que você tem que ser dizimista fiel, e depois você reclama, sabe porquê? Que não consegue o emprego, mas não é dizimista, já sei, dificilmente vou pregar aqui de novo, até machucando a palavra, não é? Não tem compromisso com você não, sabe porquê eu estou com compromisso? Com Deus, Deus tem que cuidar de mim, olha só, contexto, vai pedir tudo, mas você vai pedir a Deus a porta de emprego, pedir a Deus para começar com o seu carro não quebra, abençoar isso, abençoar aquilo, irmão, seja dizimista fiel, seja pregado da igreja, se as palavras de Deus estiverem dentro de você, você cumprir a palavra, sabia disso? Mas o pastor fala assim, oh irmão, não pode não, não pode fazer isso assim não, anda direitinho, oh, oh, o fulano, não fica namorando escandaloso, se não, pode alisar, aí o irmão, não está vindo aqui, vamos, é ficar, eu já falo ficar, agora tem essa palavra ficante, vamos ficar, não está vindo, não tem ninguém, vamos ficar aqui, beijar muito, beijar muito, daí a pouco já sabe o que vai acontecer, né? Aí depois fala assim, nossa, tudo errado, mas o que eu pedi a Deus está acontecendo na minha vida, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, não está em você, tem que ter um contexto, é disso que o Ito está falando aqui, contexto, amém? Contexto, leia o contexto da Bíblia, dá para falar um pouquinho mais ainda. Vamos agora, para o nosso último tópico. Acompanhe aí, acompanhe aí, o último tópico agora. Viu lá? Você pede as coisas, não recebe, mas isso é requisito, é requisito, irmão. Se as minhas palavras estiverem em vós, você for obediente, obedecer ao pastor, ah, mas o pastor é um quadrado, é um chato, não vou, você não tem, aqui você não tem que discutir esse mérito, está insatisfeito, é problema seu, mas a Bíblia tem que ser cumprida a risca. Você não concorda que não tem que beber? Então tem que ver quem foi que escreveu e mudar a Bíblia. Enquanto a Bíblia estiver assim, vamos obedecer a palavra de Deus, que é a nossa, a Bíblia está aqui, está na cadeira aqui, é a nossa regra de fé. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que eu prego, é o que a Bíblia diz. Ah, pedirei estudo, vou botar a mão sobre os enfermos, ah, botar a mão sobre os enfermos, você está com a vida toda bagunçada, irmão. Está em, o cartão de filete você não paga, faz gato na água, faz gato na luz, você rouba na balança, a balança sua não é fiel. Você trabalha com táxi, o táxi deu 12, você fala que deu 15, você, você, ei, meu Deus, tem misericórdia, a vida toda complicada, me ajuda, amém? Eu acho que ninguém vai dar amém, estou achando, vai? Vai dar amém? Alguém vai dar amém? Será? Depois vocês comentam lá no vídeo, acho que ninguém deu amém, não tem problema não. Terceiro e último tópico, amém irmãos? Terceiro e último tópico. Vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos sete diáclos era ser cheio do Espírito. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos três dessas características. Três, saber, você identificar, olhar para a pessoa, isso aí é cheio do Espírito. Três. Vamos falar das três? Aqui. Quais são essas três? Três, ó. Testemunho transbordante, olha que coisa bonita, irmão, o que é isso? Vamos falar dele aqui, cada item separadinho. Testemunho transbordante, a vida de gratidão, eita glória, e submissão, pegou, submissão, pegou. Submissão vai ser o mais, não, vamos chegar lá, calma, segura aí, calma aí. Item um, testemunho transbordante, é um sinal evidente, os cantos são expressões de alegria e de louvor a Deus. Além da função de instruir a igreja, os cristãos, expressos por meio de hinos, seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado nas vidas dos personagens bíblicos, e nas promessas divinas. Os salmos são um saltério de Israel, o livro dos salmos, os quais o espírito dava uma vida nova, muitos deles são adaptados a música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência nas primeiras composições cristãs. Lamentamos o fato de não terem sobrevivido. Coisa triste, né, irmão? Lamentamos o fato de não terem sobrevivido. Mas algumas de suas estrofas estão no Novo Testamento. Filipenses 2, 5 ao 11, é um bom exemplo. O canto espiritual, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Pois bem, vamos falar dele aqui. Transbordante, testemunho transbordante. Vamos para a Bíblia? Salmo 103, 1. Bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Salmo 23, 3. Contudo, tu és santo, entronizamos entre os louvores de Israel. Colocamos junto, agregamos os louvores. Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Irmãos, muitas pessoas vêm para a igreja achando que estão louvando a Deus. Sabe, e às vezes não vão louvando a Deus. não estão? Não. Não estão. Estão cantando. Mas tem diferença cantar e louvar? Sim, tem diferença cantar e louvar. Quero falar do louvor, verdadeiro louvor. Verdadeiro louvor, irmão, ele é dirigido a Deus com respeito. Vamos na arpa, lembra de um endarpa? Sim, acho que é o número 3. plena paz e santo gozo, tem-te, ó meu Jesus. Pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor, só confiando neste mundo viverei. Entoando, aleluia. a quem? A quem? Ao meu rei. Mas o cara hoje vai cantar, ele fala assim, é, eu gosto muito, muito de você. Eu gosto muito de você. Você chamou Jesus de você, rapaz. Essa casa é sua. Essa casa. Já sei, o período de louvor da igreja, vai, 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 vai me pegar, não vai? Está difícil para mim, não está? Ei, conjunto, não vou pedir perdão para vocês não, tá? Vou não, eu sei até porque vocês são, são bem vigilantes e vocês honram muito a Deus e vigiam muito nas palavras que vocês falam. tá bom? Plena paz e santo gozo ao meu rei Jesus. Olha, irmão, hoje, quando nós dirigimos a um delegado de polícia, você chama ele de ilustríssimo senhor delegado e alguns, alguns estados do nosso Brasil aqui já estamos chamando o nosso delegado de excelência. Aos nossos, não sei nem se eu posso falar isso aqui, perdão, eu ia falar aos nossos, aos nossos ministros do STF, nós chamamos de excelentíssimo ministro. Há um escrivão de polícia, você chama ele de ilustríssimo, há um advogado que chama ele de doutor, mas há Jesus, você chama ele de você, essa casa é sua, que sua, essa casa do Senhor Todo-Poderoso, excelentíssimo Deus, excelentíssimo médico, advogado dos advogados, senhor dos senhores, você conhece alguém cheio do Espírito, quando ele transborda na adoração, três, dois, dar graça em tudo, essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos, ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre a graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita, nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo, há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, onde o Espírito Santo aparece como Pai e com o Filho e a passagem que estamos analisando é uma delas. da graça em tudo. Uma das características agora é da graça em tudo. Irmão, eu quero primeiro ler algumas passagens da Bíblia, porque eu quero contar um testemunho meu, sim, porque eu quero adiantar, o tempo já não está dando mais, não está dando para poder contar muita coisa aqui, mas vamos na Bíblia, 1 Tessalonicenso 5,18, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tessalonicenso, 1 Tessalonicenso 5,18. A jornada do povo de Israel, irmão, levou 40 anos, poderia ser muito, sabe por que eles passaram esse tempo inteiro lá assim? Vamos não saber, alguns pregadores falaram assim, que era porque eles tinham que amadurecer, eles estavam assim, meio raquíticos na guerra, tinham que aprender. 40 anos podia ser menos, Deus podia fazer eles aprender a coisa muito mais rápido, murmuração, vinha murmurando, não dava graça a Deus em nada, tudo murmurava, ah, Deus nos tirou de lá para poder, vir morrer, só sabia reclamar, e quem sabe você, de repente faz a mesma coisa. Para de murmurar, irmão, vai orar a Deus, olha só, vamos para outra passagem aqui, Romanos 15,4, pois tudo quanto outrora foi escrito para os nossos ensinos foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8,28. Irmãos, quero contar uma experiência rápida aqui, muito rápida, murmura não, quando a coisa vai aparecer assim que não foi da forma que você queria, pode saber, Deus sempre quer o melhor para você, inclusive com essa mesma passagem, não está aqui, mas você está em livro de Isaías, não lembro o capítulo do meu versículo agora, diz assim, que os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, e o pensamento dele são mais altos que os nossos pensamentos, que o meu, que o seu, que o do pastor, que a sua mulher te deu ideia, não questiona Deus, um dia eu estava com o meu, eu tenho um carrinho velho, e precisei sair depressa para uma audiência e fui nele, mentei de nele, aí já sabia que tinha um problema de carburador, estava com o trem no carburador, mas estava para andar, e o mecânico me pôr 300 reais para poder acertar o carburador, não, 300 foi que fosse um mínimo, porque 150 é mão de obra, umas pecinhas, mais 150, ele falou assim, ele usou suas palavras, no mínimo 150, e quando sai que meu carro chegou ali no bairro Alvorada, problema no carro, problema, irmãos, houve vontade de murmurar, tive que pegar um Uber, cheguei atrasado, larguei o carro na mão dos outros, lá no mecânico, mas de qualquer forma parou de frente à oficina, olha que maravilha, começou dando certo aí, errado por um lado, mas certo por outro, de frente à oficina, aí você sabe quanto ficou com certo o meu carro? Lá ia ficar no mínimo 300, na outra oficina, mas quebrou ali, o cara falou, você vai te cobrar 50 de mão de obra e mais 28 reais de peça, meu carro ficou em, vamos fazer, quem é bom de matemática e 50 com 28 ficou em 78 reais, lá ia ficar mais de 300, irmãos, então vamos murmurar, não, Deus sabe o que faz, isso é uma experiência boba, eu sei que é uma experiência boba, mas é nessas bobeiras que a gente vê Deus, murmura não, Deus sabe o que faz na sua vida, não questiona, não murmura com Deus, aceita a vontade dele, Deus cuida de você melhor do que sua mãe, Deus cuida do filho dele, melhor do que uma mãe, melhor do que uma mãe carnal, melhor do que uma mãe biológica, poderia cuidar, então acredita, crê em Deus, se entrega para ele, confia nele, deixa ele trabalhar na sua vida, mas eu posso questionar com Deus, não, falar com Deus, você pode falar, como falar, agora murmurar, murmura, que é uma coisa diferente de murmuração, reclamar e conversar, conversar, você conversa com Deus, na oração, não pensa, meu Deus, por que isso, agora murmurar é, ô irmão, você veio lá, eu sei o que, eu fiz isso, perdi meu emprego, minha mulher, sei o que, filho do ex-el, para de ficar murmurando e com pessoas que não vão resolver o seu problema, conversa com o autor e salvador da sua vida, que pode resolver os seus problemas, amém? Amém? vamos para o nosso, terceiro item, e último item, para nós concluirmos a nossa lição, vai falar de sujeição, sujeição, item 3, tópico 3, o quebrantamento e a humildade, expressam bem, a plenitude do espírito, a submissão, é outra consequência, de uma vida na plenitude do espírito, pois, o espírito escapacita, a essa sujeição, é dever cristão, de submeter as autoridades, constituídas, aos seus superiores, e hierárquicos, essa sujeição, deve haver, entre os irmãos, na igreja, ou seja, deveria ter um também aqui, deve ter na igreja, também, né, porque, tem pessoas aí, tão prepotentes, arrogantes, que acham que, quer se valer de tudo, da lei, não, eu sou, coronel da polícia, eu mando e desmando, eu sou o pastor, eu mando, é assim que vai ser feito, não quero, assim que vai ser feito, eu sou o diácono, eu passo, por uma hora que eu quero, não, irmãos, triste coisa, é quando a gente, não se humilha, porque a Bíblia fala, que os humilhados, serão exaltados, vou ler uma passagem, da Bíblia, para você aqui, é uma passagem, irmão, difícil de aceitar, difícil de aceitar, mas precisa ser aceita, está na Bíblia, você não aceita isso aqui, irmão, você, está perdendo muito, está perdendo muito, qual a passagem, vamos lá, provérbios 15, 33, isso é uma passagem, depois vamos ler, o provérbio 16, 18, o temor do Senhor, é a instrução da sabedoria, e a humildade, precede a honra, repete comigo aí, irmão, você está em casa, você está lendo, você está me ouvindo falar aqui, repete dentro de você, a humildade, precede, ou seja, vem na frente, da honra, vamos falar um pouquinho disso aqui, daqui a pouquinho, provérbio 16, 18, 19, a soberba, precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda, melhor é ser humilde de espírito, olha irmão, coisa bonita irmão, vai lendo, olha, nota isso aí irmão, provérbio 16, 18, 19, melhor é ser humilde de espírito, com os humildes, do que repartir, os despojos, com o soberba, irmão, eu vou contar somente uma experiência minha aqui, claro, vou ter que contar a minha, já lemos na Bíblia, e a gente sempre vai ganhar, um dia eu fui buscar um processo, na vara criminal, e na vara criminal, como qualquer outro cartório, seja cível, trabalhista, criminal, eles não são obrigados a te dar pendrive, com gravação, com tirar xérico, não é obrigado, você faz carga do processo, e, se vira, o nome é esse, se vira, vai lá embaixo, numa, numa, numa copiadora, num lugar, numa house, faz a cópia, promessa eu, aí eu cheguei no cartório da criminal de Vitória, falei, eu li pra mim, eu fazia vizinho, todo, todo, eu cheguei lá, assim, igual, né, humildezinho, eu sou mesmo, eu me sinto tão, eu me sinto menor, e a Bíblia nos ensina a se sentir menor, lembra daquela passagem lá, que Jesus chegou lá, pra lavar os pés dos discípulos, você lembra, lembra essa passagem? Não? Sim? Lembra? Aí ele falou, não, meu pé você não lava não, meu pé não, aqui não, aqui lava meu pé não, se eu não lavar o seu pé, se eu não lavar o seu pé, você não entra comigo no céu, falou assim, lava tudo, lava tudo, irmão, você precisa da humildade, irmão, aí, cheguei no cartório, falei assim, ô fulano, você pode, aquela gravação, daquela audiência, botando para entrar, é minha, pode não, rapaz, sabe que não pode, não pode, sabe que não pode, pega aí o seu DVD aí, vai lá embaixo, procura no house, lá e grava, sabe o trabalhão que me dá, irmão? Descendo daquele cartório, procurar no house, pagar, estava linda, só, tudo bem, eu sei que ele não pode, mas falei, poxa amigo, tudo bem, você está certo, você está certo, tudo bem, eu vou então, pegar o DVD para lá embaixo, tudo bem, o senhor está certo, falou assim, não, vai spendrive aí, fiquei assim, começou a dar certo, peguei o pedreiro da mão dele, e fui na gravaquinha, eita glória, eita glória, eita glória, eita glória, eita glória, agora, se você, se fosse você, como é que você ia falar com ele, será? Ah, estou ignorante, rapaz, você é o servidor público, eu pago o seu salário, rapaz, eu pago o salário, e peço com prepotência, com arrogância, você não conseguia, seja humilde, e eu contando para terminar, já estamos terminando, um dia eu fui, me chamaram para pregar na igreja, e quando eu tinha virado naquela igreja, o público estava cheio, eu era o pregador da noite, fui convidado naquela igreja, e o pastor que me convidou, não estava na igreja, na verdade, ele não tinha chegado ainda, teve o motivo dele, ele não tinha chegado, e quando eu cheguei, o irmão me viu, me conheceu, não sabia que eu era pregador, na verdade, e falou assim, o irmão, o público está cheio de gente aqui, e não vou chamar o irmão para cima aqui, porque não tem lugar para o irmão aqui, e o irmão, está tudo bem, não está problema não, estou bem aqui embaixo, está ótimo, aí nesse inteirinho, nesse intervalo de tempo, o pastor presente daquela igreja chegou, quando ele chegou, me viu, me mandou levantar, minha esposa levantar, minhas filhas levantar, depois que falou assim, olha, está aí o nosso pregador de hoje, aí ele olhou assim, não tinha ninguém, melhor, não tinha, cadeira para sentar, não tinha lugar mais para sentar, ele falou assim, olha, a gente precisa trazer o pregador para cima aqui, é, para cima aqui, não tem lugar para sentar aqui, aí adivinha, agora vocês, irmão, adivinha não, vocês podem falar adivinha, mas aí, vocês acreditam, vocês imaginam, vocês imaginam assim, que foi quem que o pastor pediu para descer, para descer, para me dar lugar para ir lá para cima, quem? quem? quem falou aí, que foi o irmão que estava dirigindo, o pastor, quem falou, acertou, você merece um bombom, irmãos, o pastor presidente, não falo isso por orgulho não irmão, eu estou ensinando, nós devemos ser humildes, é isso que eu estou falando, fui humilde, aqui lá embaixo, mas aquele irmão também tinha que ser humilde, arrumar a cadeira, botar lá, você tem que dar honra a quem tem honra, isso é humildade, você dá honra ao seu pastor, quando você chama o pastor, o pastor, pastor não, pastor não, você chega, aí fala assim, Elias, Elias Chave, Elias Chave não irmão, pastor, bota o nome de pastor na frente, pastor Elias Chave, pastor Elias Chave, ô presbítero fulano de tal, mas não chega, parece que a pessoa é qualquer um, ou então você chama ele de reverendo, ele merece esse título, reverendo Elias, dá honra a quem tem honra irmão, Deus vai te exaltar também, fiquei quietinho ali, pastor mandou o irmão descer, e dar o lugar para mim, subi, e pensando assim, meu Deus, tua palavra é verdade, os humilhados serão exaltados, eu me senti, na verdade, no fundo, no fundo, a gente se sente um pouco constrangido, irmão, vamos ser sincero, há dentro da gente um ego, infelizmente, isso é normal todo ser humano, a gente tem que dominar, esse ego tem, esse ego está dentro da gente, mas acredita, que Deus, muda a gente, de repente você é prepotente, arrogante, você se acha melhor no seu trabalho, você acha que você é superior, você é superior, o funcionário que, você toma conta dele, trata ele com ignorância, com desrespeito, eu digo, você muda, trata ele com amor, com carinho, porque você é superior a ele, mas tem Jesus que é superior a você, então não brinca não, cuidado que você pode cair, respeita a pessoa que está, sob o seu comando, está abaixo de você, respeita ele também, não é feio ser humilde, não é feio, é sinal de fraqueza, não é sinal de fraqueza, é sinal que não tem ninguém melhor, quando você se, vem essa palavra aqui agora, quando você se humilha para alguém, não é sinal de fraqueza, é sinal que não tem ninguém melhor do que ninguém, como eu não sou melhor do que ninguém, mas respeitar o pastor, chamar ele de reverendo, chamar ele de pastor Elias, pastor fulano, com respeito, você faz isso no quartel, ou você não chama o sargento de sargento? Né? Quer me dizer assim? E é rigoroso? É, ó, é continência tudo isso? Mas tem a igreja que é maneira, e a batenda, e aí Elias, para com isso irmão, respeito, não, mas tem um conhecimento com esse pastor aí, que tem 200 anos de conhecimento, amém? eu, vamos ler a conclusão, para a gente encerrar, e a nossa conclusão vai dizer assim, o significado de encheivos do Espírito, é ter uma vida cristã, na plenitude do Espírito Santo, isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho, e a sociedade, por meio desse testemunho, é possível observar, quem é cheio do Espírito. Para concluir aqui, para completar essa conclusão, não estou dizendo que ela está, ela está faltando nada, não é isso? Mas eu lembrei, daquela passagem lá, do homem de Deus, que a mulher e o esposo, ela falou assim, olha, veja o que ali passa, o santo homem de Deus, vamos fazer para ele aqui um, vou botar um exemplo aqui, para tomar um cafezinho com a gente, almoçar, a gente está dormindo aqui, né? Alguém percebeu na vida dele? Estava na igreja não, tá? Às vezes você, é crente, só na igreja, misericórdia, aí quando sai, chega em casa, chega em casa, né? Se transforma, dupla face, chega no trabalho, ó, para pisar nos outros, pisa nos outros, mas na igreja, pastor, irmão, breira, tá glória, fala até labaxé, né? Abaxé, abaxé, fala até labaxé, negra, mas em casa, uma derrota, né irmão? Tão de mudar, Deus está te vendo, nós acabamos de ler aqui na lição, Deus mora dentro de você, Deus está com você, Deus está me vendo, Deus mora dentro de mim, não tem um lugar que eu vou estar, que Ele não vai estar me vendo, eu preciso estar 24 horas, sendo servo dEle, submisto a Ele, temendo a Ele, respeitando a palavra dEle, não é só na igreja, é em casa, é no trabalho, em todos os lugares, eu encerro aqui, agradecendo, a você que, que assistiu esse vídeo, e que Deus possa transformar, possa te aperfeiçoar na graça dEle, Deus possa, te abençoar grandemente, você e a sua família, a você jovem, solteiro, casado, seja quem, quem estiver assistindo esse vídeo, em qualquer canto, do Brasil, ou quem sabe, até fora do Brasil, que Deus possa te abençoar, vamos fazer, a oração final, para terminarmos esse trabalho, convido a você, para fechar os seus olhos, e agradecer a Deus, nesse momento, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço, por esse momento, tão importante, que eu tive aqui, na tua presença, e a oportunidade, sobre Deus, de falar da tua palavra, que o Senhor possa abençoar, falar melhor, alguma coisa, que eu deixei de falar, que eu, poderia ter, se falado melhor, que o Senhor possa completar, na vida de cada irmão, irmã, de cada jovem, adolescente, enfim, de cada ser humano, de cada pessoa, que ouviu, esta palavra, agradeço, Senhor, que foi dito aqui, eu espero que seja, para a glória do teu nome, e para o crescimento, da tua obra, é o que eu te peço, meu Deus, e também, já te agradeço, no nome santo, a minha suspensão News, eu te profito, eu te peço, eu te peço, eu te peço,